salve salve da vinara e essa é a vila gay mais uma sexta-feira mais um dia de quiz aqui no canal e o quiz de hoje é acerta os personagens naruto baraboroto vamo lá cara esse daqui eu acho que vai ser muito fácil acertar os personagens então nós vamos enrolar já vamos opa foi demais vamos iniciar logo aqui primeiro aqui a primeira tentei né por enquanto tá fácil por enquanto acabou de começar ó o saque entra ou sai já sai aqui ó porra ainda tá fácil né na china chininha ao primeiro vilão naruto né como vai esquecer o mizuki a joji como vai esquecer o joji cara como não esquece o joji ou o akurenai a colocou o itachi no genjutsu deidara o sazori é o sazori bem sazori maionete ah não é o sazori maionete né não é a forma desse final aqui só pela máscara né só pela máscara joga a caixinha que é esse a um relâmpago amarelo a konoha minatinho a sakura cadê cadê aqui ó da michiba também um burrinho hoje sacra não sério quem que é o protagonista anime o naruto agora chegou ao fim do arutimaru mitsugi agora filha naruto e mawari filho do sai daí no inodin chikamaru e datemari chikadai o do joji com o nacional da mãe dela é a jojo ah se temos o rock Lee a gente é um metal Lee não cara metal Lee é demais que eu não era barulho cadê o kawaii tobe pen agoromo kawaii a rinatinha agulha mito rinata quando rinata quem é esse mito de outro sarado kaguia cara para pouco a sarada mas não é né hum cara essa foto não tem nada a ver com a sarada olha só cara não é escola para matar né só dá para ver ver com a sarada porque tem uma segunda aqui ó igual da da sakura e da tsunade cara que que as fotos aqui tem a ver com a sarada não pera aí vamos olhar aqui ó sarada sarada e olha isso e olha isso não pera aí olha isso e agora olha isso olha isso e olha isso eu tô aqui falando nem sei se essa sarada né pode ser essa tal de mito não 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 é a mito a mito é lá mulher mas não é o carro que o mic não é de olho já foi na cagulha então a sarada mesmo olha isso e olha isso tem nada a ver cara quer ver que a sarada viu tava certo não cara como que aquilo a sarada como que aquilo a sarada sarada eu não tô acompanhando boruto atualmente vamos ver se ela mudou não tá mesma coisa não cara não acho que ela tá roubando a gente cara só por isso vou acertar tudo aqui o morutinho no final 23 de 23 cara 100 por cento respeito pai cara respeito também estava fácil né então cara hoje eu vou ficar com aqui por aqui entendeu vou olhar aqui três minutinhos de quiz muito fácil muito fácil então até a próxima valeu falou fui